Meninas, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje nós vamos fazer um produtinho aqui, pra gente poder estar utilizando na nossa receita caseira, tá bom? Essa mistura aqui, pessoal, ela é excelente pra você pôr em sabão líquido, tá? Caseiro, detergente, o seu ajax também que você for preparar. Lembrando, pessoal, que se for pra detergente, vocês podem estar utilizando o bicarbonato de sódio. Porque o bicarbonato de sódio, ele ajuda também a baixar o pH. E se for pra sabão líquido, vocês podem estar utilizando a barrilha leve, tá bom? Tanto pra sabão líquido, tanto pra ajax, né? Porque tem gente que faz ajax também caseiro, tá bom? É muito simples e também vai facilitar pra vocês. Por quê, gente? O produto, quanto mais ele tá curtindo ali, mais benefício ele vai ter, né? Então, no lugar da gente fazer tudo na hora, não. Deixa preparadinho isso daqui, tá bom? Se caso o seu detergente ali estiver precisando ficar com a espessura de um detergente, vocês podem estar utilizando esse produto aqui, tá bom? Ele também vai proteger suas mãos, vai ajudar um pouco também na espuma, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho um litro de água e aqui, ó, eu tenho 50 gramas de bicarbonato de sódio. A água é fria, tá, pessoal? E aqui eu tenho 500 gramas de açúcar, tá? Então, a gente vai colocar aqui, tá? O açúcar vai ajudar bastante também, um pouco na espuma. O bicarbonato também é um bactericida também e vai ajudar bastante, né? Pra você estar produzindo aí na sua receita. Então, eu vou bater aqui e já volto já. Já bati, né? Bem no liquidificador. Aí, agora eu coloquei nessa garrafa aqui e vou deixar, né? Vou tampar ela e vou deixar, tá? Eu vou utilizar mais essa daqui, pessoal, pra meu detergente caseiro aqui em casa, tá? Mas se fosse pra mim usar pra sabão, com certeza eu ia colocar a barrilha leve, tá? Então, fica aí, gente. Ele vai curtindo aí e eu acho que facilita bastante pra nós também, né? Na hora da nossa receitinha. Você não precisa utilizar tudo. Vamos supor, você vai usar no seu detergente, não precisa colocar tudo, gente. Vai colocando e você vai observando a espessura que vai ficando o seu detergente, tá bom? Aí você para. Então, não tem necessidade de você fazer tudo numa vez, entendeu? Se é pro teu uso, vai fazendo aos poucos, entendeu? E outra, gente, quanto mais o sabão descansar, melhor ele é, tá bom? Não fica, gente, utilizando muita coisa no seu produto que você vai acabando tirando a eficácia de outra coisa, tá bom? Então, não tem necessidade. Muitas vezes nós vamos acrescentando muita coisa e não tem pra que isso, tá bom? É uma coisa que eu tô falando pra vocês que eu tô tendo experiência aqui, gente. Principalmente com o meu sabão de coco, gente. Não tenho utilizado nada com ele, a não ser a técnica do álcool. Eu observei que ele praticamente tá espumando bastante, você tá entendendo? Pode ser sim que eu vou colocar uma colher de barrilha pra poder potencializar, porque ele vai ser um sabão. E pra detergente eu não vou pôr nada, gente, tá bom? Não vou pôr nada a não ser um pouco dessa misturinha aqui, por causa da glicerina que é o açúcar, tá? Então, era isso que eu queria passar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva pra você estar ajudando o canal. O canal precisa crescer, vocês têm observado que eu tenho feito o melhor pra poder aprender e passar pra vocês, tá bom? Fácil, gente? Não é. Não é fácil. E gostaria muito, né, que vocês apoiassem o canal da Marcia Barbosa. Um excelente final de semana pra todos. Tchau, gente.